Fala pessoal, beleza? Aqui é o Vinícius Sapa e vamos continuar com o limpo. Vamos ver o que nos aguarda aqui nos próximos capítulos. Tem uma água descendo aí já. Um cano furado. Então será que... É! Tem que morrer, velho. Que barulho é esse? De água fervendo. Tem muita água aí, capaz de morrer, né? Tem uma caixa aí, beleza? Hum... Essa caixa vai nos servir de algo. E tem... Ah! Esse é o barulho. Tem um vazamento aqui e tem uma manivela. Manivela? Lavanca? Não sei. Aqui em cima a gente vai ter outras paradas. Como eu não quero falecer, eu vou lá pegar aquela caixa que ela serve de algo. Ela não está ali de cenário. Temos essa parada pra puxar aqui também. É interessante você já deixar toda ela puxada. Tem uma escada lá em cima. Só que... Está muito alto, né? Pode descer aí nosso... Querido... Ser... Ser... Nem sei o que ele é. Deve ser ser humano. Tá. Vamos levar essa caixa então. Parece que de background está saindo uma fumaça. Por isso que eu falei que... A água estava fervendo. O barulho de água fervendo. Mas não é isso o barulho de água fervendo. Eu acho. Tá. Foi demais. Me empolguei. Vamos deixar essa caixa aqui. Na verdade é que essas coisas tu descobre, cara. Depois de fazê-las, né? Tu nunca... Eu falei que esse jogo dá pra te zerar. Ele é fácil de você descobrir as coisas sem ficar morrendo muito, né? Mas às vezes, né? Não tem como. Vamos puxar aqui a manivela. Barra alavanca. E já está subindo a água. Vamos subir junto. Quase faleci. Eu acho que esse nosso... Menino consegue ficar. Eu acho que... Então, entre dois segundos embaixo da água. Acho que é o excelente dele. Vamos empurrar a caixa já. Beleza. Empurramos. Sobe na caixa. Nice. Parece que serve. Tem os espinhosos aí querendo nos matar também. Porque esse jogo só quer nos matar. Eu falei que eu não queria morrer, bem. Meu Deus, cara. Eu não marquei o tempo, né? Puta. Aqui no meu celular, não sei onde está. Aí complica. Vou ter que olhar no PC, estando em tela cheia. Que alegria. Aqui tu vai ter que puxar, né? Não tem, não adianta ir bem na ponta, ou não? Tu não morre, né? Obrigado. A gente fecha ali. Daí é essa água que estava vazando com essa cerveja, né? Então é... Ih! Se é bom a água estar vazando, para a gente não morrer no início, cara. Ah, é bom. Eu não sei se dá para... Se precisa fazer isso, mas é que tem um buraco ali, né? Sobe? Tá obrigado. Quando eu botei para o lado... Ih, já... Vai continuar subindo, então, né? Então tem um certo cuidado. Será que nesse vídeo vamos encontrar no novo ouro? Alguns vídeos atrás eu falei que estava longe, né? Mas longe nesse jogo, né? É perto. Tem um negócio de ventilação ali. Ih, a caixa não aguentou. Ih, rapaz. Essa caixa nobleu. Tá, não vai subir mais que isso. Não. Porque vai vazar água para baixo. Beleza. Tem um ovo Brinks. Vamos descer aqui, junto com a correnteza, né? Nada perigoso. Nada periculoso. Temos outro encaixe aqui, né? Não sei o que eu posso chamar isso aqui. É um negócio de encaixe. E tá subindo agora. Ah, aquela água fez... Ela tá vazando a água por aqui. Tá subindo aí. O certo de uma bola de ferro. Balão. Não sei identificar bem. Vamos esperar. Opa! Ih, demorei. Nossa, fiz merda. Tá. Eu tinha esquecido que ela pulava, velho. E... Daí a gente vai ficar... A gente vai morrer, no caso, né? Eu só tô estendendo o meu morte. Estendendo mais o vídeo. A gente tem que trazer essa bola pra cá, pra... A gente conseguir subir aqui, né? Triste. Triste. Tô morrendo demais, velho. Demais. Eu falei que era easy passar de primeira, mas não é tanto, né? Na verdade é, que eu sou noob, né? Esse é o esquema. Ih. Ah, não dava pra pular noob de cima direto. Eu sei que dá. Tá, vamos lá. O controle também grudento, velho. Não de gordura aqui. Cada vez que eu solto o botão, dá um barulhão. Não é normal. Ó, vai começar a afundar, daí vai subir, ó. Começou a afundar, subiu. Sobe. E tu? Fecha. Já leva. Leva até a lomba, que é o máximo que vai dar. Não, não precisa ir junto. Quase cair ali, por causa do buraquinho que eu deixei. Beleza? Não tem que te levar até o final, tá? Porque a lomba vai fazer que ele vai até o final. Porque se tu ir até o final, não vai dar tempo. Ih, dá pra puxar isso? Não? Ah, não. Porra. Não, dá pra... Tu não vai conseguir chegar, tu vai se afogar, no caso. Não vai conseguir chegar na escada. E agora, essa bola vai fazer a nossa madeirinha subir, gente. Só tem que dar um equilibradinho aqui, né? Usado a física do jogo, e é isso aí. E esse é o máximo de nivelamento, por quê? Porque do outro lado tá mais ou menos assim, né? Eu achei a coisa disso, não sei bem. Olha o barulhinho. Oh, rapaz. O barulhinho na caminhada não é igual em todos os lugares. A gente tá num lugar meio de fábrica. Sei lá que lugar é esse, cheio de cano. Por causa desses canos que tem essa água aí. Outra manevela ou... Lavanca. Eu vou chamar de lavanca, cara. Eu gosto, mas eu acho que não é o certo. Eu não sei agora. Por que não? Tá, temos uma caixa. Outra lavanca lá em cima. Uma lavanca aqui embaixo. Essa aqui é uma das parques que eu fiquei desconfiado quando eu tava jogando pela minha segunda ou terceira vez. Pra descobrir os ovos, né? Então... Daí a gente puxa a alavanca e aquela água que está na direita, ó... Vai vindo pra esquerda. Não precisa correr, não tem perigo. Porque a água vai só nivelar, ok? É isso que acontece com a água. Se você quiser, você já pode fechar. Tá? Por que que eu tô falando isso? Porque... Por que que eu tô falando o quê? Já me esqueci. Quando eu joguei pela terceira vez no jogo, ou segunda, sei lá. Quando eu fui tentar descobrir os ovos, eu achava que tinha muito ovo nessa parte. Porque tem algumas partes que dá pra te alcançar, mas não dá pra te dar segmento, tá ligado? Mas não tem ovo, não. É só, sei lá, a parte do jogo. Ó, terá essa caixa bem grande e essa alavanca aqui. Essa alavanca faz descer essa caixa. Caso a gente quiser fazer ela subir, dá pra gente subir em cima dela. E isso aqui que eu já achei um pouco estranho, né? Poxa. Se eu posso subir em cima da caixa, algo tem, né? Alguns segredos tem, mas na verdade não tem não. E... Daí descendo essa caixa, essa água... Ela vai subir, ó. Isso vai fazer essa caixa subir e a gente pode ir dando continuidade aqui no nosso game. Porém, há várias peculiaridades nessa parte. E não tem nada de mais, é só... E... Opa, não morri. E se você é jogador de RPG e jogos que tem coisa pra você descobrir no cenário, você vai fazer isso aqui normalmente, ó. Eu vou fazer a água aí pra esquerda. Beleza? Tá. Vou fechar. Beleza? Porque deu uma nivelada. Deu uma... Veio mais água pra cá, né? Como eu falei, isso aqui é só peculiaridades. É só que eu acho que eu vou te matar a tua curiosidade. Vamos subir. E assim ficou mais água aqui na esquerda. Ok? Nada demais. Porque a gente... A caixa tava levantando a água. Por isso que tem mais água agora aqui. O que isso faz? Faz a caixa ficar um pouquinho mais alta. Nada demais, tá legal? Não dá pra te fazer nada além disso. Ok? Quando vê, tem um segredo aqui que Vinicius Samba não descobriu, né? Vinicius Samba e muitos outros. Porque antes de produzir detonados, eu... Eu dou meus pulos aí, né, cara? Não posso vir e fazer a zero aqui, né? Ok? É isso aí. Foi. Ah, eu nivelei a água. Mas dá, não sei, cara. O que que eu fiz, na real? O que que foi que eu fiz, rapaz? Ah, eu nivelei muito a água, sei lá. Mas dá pra pular assim, não dá? Que dá assim. Não dá, não. Nivelei demais a água. Vamos subir a caixa, então. Ó. A gente tem que tirar mais essa água da esquerda, né? Então isso é... Sei lá. Não é muito uma peculiaridade, é mais a física do jogo que vai estar falando. Se você deixar isso aberto, você não vai conseguir botar muita água pra direita. Mais ou menos isso. Porque se tiver aberto, quando tu fizer isso, a água da direita vai vir pra esquerda também. Porque ela vai subir demais, né? É mais ou menos por aí. É isso? É isso. Não dá pra subir nessas correntes. E só sobe aqui, já é. Mais ou menos isso aí. Opa! Adoro esmagar bichinhos que controlam a mente. Que é isso que eu vou chamar de vocês. Apesar que vocês são... Ai... Insetos rastejantes? Ou poder... Ah, não. Ou poderíamos dizer... Como é que se chama? Um worm, cara? Eu lembro da palavra em inglês e não da portuguesa. O worm é... Não é inseto, é... Verme? Verme, não é isso? Esses vermes. Verme maldito. Ó, aqui tem uma certa lógica. Tem que deixar o bichinho ir pra direita. Senão ele vai te pegar. Tu pega a caixa. Beleza. E deixa a caixa aqui na ponta. E daí você pula pra escapar do bicho. Brinx, não escapa. E o bicho automaticamente faz eu ir pra esquerda. O que me mataria se eu caísse. Então a gente vai aqui. Vai ter o solzinho. Nice demais. Ok. Um monstro que não gosta de sol. Normalmente os monstros da explodição não gostam de sol. Vamos pular na escada. A gente consegue controlar a descida e a subida e o pulo na escada. Esse verbo é meio inútil. Só que ele não deixa nós ir pra esquerda. Então isso vai nos levar pra direita. Só pular. Isso que tá descendo aí é a água, tá? Sem muita preocupação. Vamos descer aqui. Espero que seja aqui. É, aqui mesmo. Vamos sober aí. Uh, pulei muito antes. Mas deu certo. Tá. A gente tá avançando demais com esse bicho. Deixamos aquela parte pra trás lá. Não, calma lá que a gente vai voltar. Sem preocupações. Tá. Vamos subir. Agora não precisa ir pra esquerda. Senão tu vai perder um grande tempo. Eu ia falar um precioso. Opa, não, não. Tu vai pra esquerda sim. A gente tá falando errado. Nossa. Agora que eu tô ok. Que a gente tem que tá virado pra direita. Esqueci dessa parte, viu? O cara esquece das coisas. Sim, senão. Essa é muito fácil. Só o cara esperar na escada e tal. Eu morri, né? Eu demorei um pouco. Não. A água é meio lerda, mano. Só acho que eu lembrei, né? Essa água aí, é raramente ela que te derruba que tá no meio. Mas não é só água. É uns lixo que tá descendo aí. Que o cano tá expulsando. Olha lá os comedores de vermelho, né? Mas não é suficiente pra te derrubar na água, tá ligado? Só te desce um pouquinho. Tem que tá muito embaixo pra te cair. Se a gente tivesse virado pra esquerda, não teria o que fazer aqui, tá ligado? Porque aqui no lado da direita vai subir esse cano aí. Esse... Essa é a plataforma, né? E com essa plataforma a gente consegue chegar nos comedores de inverno. Beleza. Então aí, só vai. E pula, né? Não esquece do pulo pros vermes serem comedos. Temos uma escada. A água que tá subindo demais. Mas ela não sobe além disso, porque eu acho que nivela a água de todos os lados. Era pra continuar subindo, porque tá continuando a... A subir essa... A descer a água, no caso, né? E depois, esse cano ele vai vindo pra direita meio que sozinho, tá ligado? Acho que não tem nada pra esquerda, né? Acredito que não. É só esse cano aí, nada mais. Então a gente pega e vamos pegar essa plataforma. Que deve ser um pouco pesada pra aguentar o peso dele. E não afundar. Eu acho. Mas se é muito pesado, afunda na água, né? Eu não lembro agora as físicas da água. Mas beleza. Ele tá conseguindo puxar aqui. Meio devagar. Mas tá conseguindo o nosso menino fuerte. Beleza. A gente vai puxar pra cá, porque tem uma cordinha aqui. É aqui? Aí, ó. E cai o ovo. Só que eu esqueci da plataforma Era pra ter deixado a plataforma na água Esqueci Ih, morreu Tô te fazendo morrer muito O quê? Olha o checkpoint que me dá, velho Caralho, aí se trollou hard, hein, cara Já não faço muito tempo desse jogo Daí tu quer me fazer isso, pô Vou até mostrar como isso não me derruba Ó Te desce um pouquinho, como eu falei Mas não te Ixi, eu demorei Quis mostrar a coisinha Faleceu, Brinks Tá, vai muito ler, não Não tem como, não Não fui pegar o ovo Mano, juro que tem o checkpoint ali Eu tô muito louco Acho que eu devia ter subido a escada Pra ter marcado o checkpoint Jogo troll, né Eu devia ter subido a escada Pelo que eu me lembro Quando eu subi a escada Marca o checkpoint Pode pular já, não tem Não, não, não pode não Nossa O jeito que eu morri Foi muito da hora Nossa, agora que eu lembrei Que eu tô com um inseto na cabeça Se fuder Olha os palavrão Não tem como não Não tem como não Não tem como não Ele coçou tanto no servo Que tirou minha inteligência Esperar calmamente Sem pressa Não são os speedrunners E o speedrunner não teria feito essas burrices Ele teria esperado o momento correto O speedrunner nem sempre é um jogador apressado Ele é o jogador perfeito Apesar que tem muitas falhas O speedrunner Mas é Falhando tanto que você se aperfeiçoa Beleza, agora sim Se ferrar Não é uma agulha Vem pra direita Aqui, ó Isso Se pá, ele vem pra direita Por causa da nivelação, né Ou quase cair Vem, vem Vem que a gente vai pegar aquele ovo Sem chance de não pegar Eu esqueci que o O caninho que faz o ovo descer Tava no lado direito Não no lado esquerdo Eu achei que ele tava no lado esquerdo, cara Eu jurava Olha, vocês tão vendo aquela corda? Ela fica meio imperceptível Quando a gente chega perto Porque tem um cano de background aqui Mas é isso aí, né Olha ali a corda digital E tu puja essa corda E vai fazer descer aquele cano, né Exatamente isso Então é só você calcular um pouquinho a física Acho que deixando na ponta aqui já dá, tá ligado? Mas eu vou deixar um pouco a frente Porque eu consigo pular um pouco Aí, ó Porque a gente vai ter que pular nele Primeiro Pular na corda Opa Ih, rapaz Não, não, não Pera aí, volta aqui, mano Ah Eu fiz merda, né Pera lá Que eu consigo mandar ele pra esquerda aqui, ó Vem cá Nossa, não acredito que eu caguei de novo É impossível isso A nivela... A nivelação Ele tá indo pra esquerda, velho Eu tô sentindo Olha lá, ele tá vindo pra esquerda assim Ele tá rindo mesmo, cara Tô de trollagem Quase ferrado a plataforma Quase fez eu voltar tudo Não, não veio, não Calma, falta um pouco ainda Não, não Nossa, fiz errado Não, não, não Fiz errado Tem que pular pra esquerda Caralho Fica aí Acho que aí tá bom Meu Deus, plataforma Que tu não quer me ajudar, né Aí, ovo Eee Aí Tá Empurrado Tá empurrado o nome da conquista Eu não sei se eu li certo, cara Acho que eu tô meio mesmo Tá beleza Você tá empurrado, né? Não entendi, mas beleza. Não para de chover nesse jogo ou cair água de algum cano muito superior. Eu não sei mais o que que tá acontecendo aqui. Temos uma parte escondida aqui. Tem que subir uma escadita, né? Perdemos um longo tempo ali naquela parte. Um buraco. Vamos só pular. Ok, deu certo. Eu não confiaria muito sobre esse buraco na minha frente. Eu falei, é hippie. Vou morrer. Tem chance. Eu tô apertando o X pra correr, cara. Eu acho que eu tô com um déficit sentimental forte. Tá caindo água aí. Ok. Tá, vamos pegar no cano. Não. Não, 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 não. Não! Lítio. Tentando me enganar, né? Não pode enganar o Vinicius Samba. Eita. Tem uma escada de fundo. Acredito que isso seja eletricidade. Em que mundo estamos que é tudo preto e branco, mas tem eletricidade, água, cano, tem tudo. só que o mundo é o limbo, né, cara? Aqui, ó. Essa eletricidade, ela vai nos matar claramente. E ela tem 5 segundos que ela fica ligada e 5 desligadas. Então você tem que contar, ó. Ligou, 1, 2, 2, 3, 4, 5, pulou. E já morri. Demorei de mês. Ha, 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 ha. Choque elétrico só pra pés perto. Eu contei meio errado. Demorei a contar, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Quando estiver quase apagando, tem que pular, dá um pulinho curto e o que vai no O aqui. Soltou um fio. O T não tá conseguindo acender mais por causa desse fio solto, mas o E tá ligado eternamente, então não tem como ele ir por ele. Vamos descer aqui, então. Suavizão. Descer pelo lugar errado, né? Podia ter tomado um choque ali. Ok. Opa, vamos desligar essa energia, né? Tem uma flecha ali pra baixo. E tá escrito hotel, né? Então aqui era um hotel, velho. Por isso essa energia elétrica. Meio grande esse hotel, né? Essa palavra, meu cara. Será que a gente tava vendo uma versão alternativa do mundo real? Pode ser, né? E aí, tipo, desligando a energia, desligamos tudo aí. Sem problema. Ok. Temos aqui o L que se mexe um pouquinho, ó. Então você só vai na veiradinha aqui. Fica no centro, que não vai ser nada. Tudo indo muito pra ponta, ele vai descendo. No caso, ele já tá descendo. E temos a flecha que vai cair. Eu vou deixar cair. Eu sou burro pra caralho. Porque aí vocês vão reconhecer essa parte depois. Olha aí, ó. Tem um cenáriozinho aqui embaixo. Tá. Não, pelo menos marcou aqui, né? É isso aí, cara. Pegamos um ovo ainda. Continuar nosso progresso de ovos. Pegamos três, né? Três ovidas. Só pular. Sem problema nenhum. Vai cair de qualquer jeito. E caem as paradas lá de trás, que não tem nada a ver. Ou tem, né? Se caiu é porque tem alguma coisa a ver. Chaminé. Tem alguém fazendo um rango aí. Imagina se eu morro na fumaça chaminé. Dá isso aí. Ai. Eita. Trincou o vidro. Ele deu caindo aqui numa altura considerável. Vamos ver. Eu acho que dá pra ele fazer ele trincar de novo. Não? Tem que ser maior a altura. É que não tem muita altura aqui. Não. Ah. Beleza. Vou só aceitar. É um teto aí. Tá chovendo. Opa. Ah. Ah. Aqui é só vidro. Não tem esses canos pra proteger. Uh. Vai ficar pulando aqui dez anos. Vai achar. Uma hora eu vou quebrar. Na verdade não. Opa. Uma escada num carrinho. O que é isso? 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 Vamos pegar a escada e o carrinho. Lá em cima não tem nada. Vamos quebrar então. Se é isso que o jogo quer, né? Vamos quebrar. E toma. Quebrando. Pulou. Nice. De veras nice. Ai, ai, ai. Opa. Peguei na corda. Na verdade é isso aí. Opa. Tem uma amarração ali que não deveria ter. E caímos. Nossa, achei que ia morrer. É um... Uma mangueira, né? Por aquela dos bombeiros. Nice. Ok. Bom, aqui é interessante a gente derrubar isso aí, ó. Dá uma encostada. Vai cair tudo. Claramente tu vai morrer se tu ficar ali embaixo. Como eu falei, tudo que é que te mataram no game. Então é só ter um certo cuidado. Tem aquela flecha que a gente deixou cair, não, né? Que a gente pulou em cima e acabou caindo. Que é a parte de baixo que eu tinha falado. Beleza. Vamos seguir. Seguir viagem. E por que tem que derrubar aquilo só pra ver o cenário? Não. Tem um bichinho aqui pra nos encher o saco. E não adianta pular, espernear, chutar. Não adianta fazer nada que ele vai dominar o seu sério. Vamos correr, vai. Aqui é importante esse negócio de você controlar a sua corrida, tá? Só fique esperto quanto a essa informação. Porque se tu larga aí o... Se tu não põe pra esquerda ou direita, ele vai caminhando. Se tu põe, ele começa a correr, ó. Não é de você apertar nenhum botão. Então, vai ter horas pra ter que ir mais devagar e rápido. Porque o verme vai nos levar para um pequeno passeio. É, rapaz. Tá pensando aqui. Vamos lá, então. Verme indítio. Enquanto isso, a gente vê esse grandioso cenário. Tem uma caixa ali. Uma espécie de elevador. De carga. Espécie de elevador. Ok. Vamos passar a reta, né? Porque o verme falou, não. Segue o teu caminho aí, menino. Segue o caminho, senão o bicho vai pegar. Então, vou abrir um buraco no teu cérebro. Pulou, né? Nice. Tem um negócio de se agarrar ali. Ok. Beleza. Conseguiu. E se o verme tá nos levando ao infinito e além, né? Aqui, ó. Vai mais devagar aqui. Tá? É só tu largar o... Não, eu tô botando pra trás. Ele vai mais devagar ainda. Pulou. E pulou. Nossa, joguei muito. E agora vai pular aqui e tem os comedores de verme. Obrigado por aparecerem. E aqui embaixo é GG e morte, né? Mas eu acho que eu vou tá encerrando por aqui. Que o vídeo já passou, né? Eu não tava controlando o tempo e já passou do tempo permitido. A gente demorou um pouco no início. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece do seu like e do seu comentário aí embaixo. E nos vemos na continuação de Limbo. Um abraço. Falou. É nóis. E aí